Todo dia na mesma hora quando a gente vai para receber a mensagem A gente pensa, como é que pode um assunto ser diferente um do outro, todo dia, todo dia Será que não tem mais fim isso? Não, o que é de Deus não existe É eterno, não é? É uma coisa que a gente não espera Nem passa pela cabeça da gente O que é que vai hoje? O que é que eu vou escrever? Já não tem mais o que escrever E aqui São José, Jesus e a Nossa Senhora permitiram que São José falasse Nem lembrava mais, nem lembrava mais que eu e a Aladie O segundo filho nosso morreu Nem lembrava mais Essa José conta aqui uma história tão linda que Aí você vê que é o valor de uma mensagem, né? Para as pessoas que estão perdendo a fé e que não estão acreditando São lindos mistérios de Deus O verdadeiro varão Desde o momento em que foi chamado Ele ou ela Já não mais liga para as coisas do mundo Só procura falar as boas novas Que parte daqui de cima Como vens fazendo, irmão? Em silêncio sempre pronto estás para ouvir a voz da razão Sempre foi em silêncio de madrugada, né? Que a mulher, os filhos, ninguém pode falar, ninguém pode estar perto Enquanto outros tantos vêm falando em Jesus Mas nada mais é que por causa do dinheiro É isso, é isso, é a ambição do mundo Esse sim Vem enganando a maior parte da humanidade De uma forma ou de outra Os celibatários Que estudaram tanto Nenhum faz o que vens fazendo Cuidando só das coisas boas de Deus Nosso pai Eu, José Foi o que fiz Desde o momento em que assumi A ser pai de criação do filho de Deus Já não ligava mais para as coisas do mundo Cuidava, sim De minha pequena carpintaria E quando Jesus nasceu Para mim eu era e sou O homem mais feliz Ter uma santa mulher Como irmã E hoje minha mãe Minha santa mãe Nós dois nunca se separamos Aliás, nós dois nunca se separamos De Jesus E ele de nós também Por isso considerados somos A sagrada família Exemplo para muitas Que ainda existe Como esta tua família Que reza unida Permanecerão até o fim E o fim é este Diz ele Que tão pouco falta Para a vinda de Jesus Reuni só o que lhe pertence Para começar o novo mundo Uma terra que dará frutos bons E crianças que já estavam Nos planos de Deus Aí ele conta aqui Veja meu irmão Tiveste um filho Que tão logo subiu ao céu Mas ele não se separa De vocês Sempre junto está Ele é um anjo lindo Filho de um pai E uma mãe Que faz toda a vontade De Jesus sacramentado Vê como são Lindos mistérios de Deus Nós aqui no céu Só podemos ver Como tem tantas famílias Que ainda não perderam a fé Neste pequeno rebanho Que vem te acompanhando Se nota que acima de tudo Ainda tem um Deus Que é o nosso também José filho de Maria E papo Pedro II A importância de uma mensagem É os assuntos Não é gente Capacidade ninguém tem Se não for por ele Quem diria né Que um dia eu chegaria A esse ponto Que a gente Era desacreditado sempre E hoje ainda continua um pouco Desacreditado Mas dele diz aqui O verdadeiro varão Desde o momento Em que for chamado Ele ou ela Jamais liga para as coisas do mundo Só procura falar As boas coisas Que partem daqui de cima Todos os santos Que foram beatificados Canonizados Qual era o assunto dele? Era se envolver com terras? Era se envolver com boiada? Se envolver com barcação? Não Ele só se envolvia É com as coisas Que Deus Jesus ensinou É só isso Que ele se preocupava A única coisa Que ele dizia assim A única coisa Que me preocupei Cuidava sim De minha pequena Carpintaria É porque Era o serviço Que ele fazia Então ele cuidava E menino Jesus ajudava ele Já quando ficou mocinho Começou a ajudar A São José Diz Que é quando Ele São José Se perdia Na medida Da madeira Jesus pegava A madeira Dava certo Mas será que isso Foi verdade? Passou por uma história Minha também Isso assim Realmente era Ele é criador Certo? Quando a madeira Era pequenininha Ele fazia do tamanho Que São José Queria Se perdia também Mas como é que pode provar? Eu posso provar Que também Quando ele permitiu De fazer minha casa De alvenaria Que é de madeira Chuvia por tudo Canteio lugar Então eu não tinha dinheiro Para Comprar Tudo 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 Não tinha Então O pedreiro Disse assim Olha ó Seu Aristo Do lado de fora Eu corro Não tem Você comprou Só para dentro de casa Eu disse Aí aqui Agora como é? Eu vou fazer Dinheiro Não tinha Eu disse Eu quero acabar a casa Mas tu tens que dar o jeito Eu disse Meu Deus O que é que eu vou fazer? Então eu tinha uma Uma que Projetava assim Deslize assim Na parede Projetor daqueles antigos Eu fui lá na madeireira E falei Para o dono da madeira Escuta aí Eu não tenho dinheiro Mas eu tenho isso aqui Diz ela Isso aí é uma coisa Que eu me interessava Porque ele era De outra religião Eu disse Eu preciso de 22 metros De madeira De forro Só dou 18 Mas vai faltar 4 Não Eu só dou 18 Mas não dá Digo Por favor Bota os 22 Que eu dou o aparelho Não Eu dou 18 Não dou 20 22 Dou 18 Quero ou queira Voltei para casa Senhor Jesus E agora Não tem dinheiro Como é que eu vou fazer? Só dou 18 metros Faça negócio Voltei lá E fechei o negócio Sabe Que ainda sobrou Deve ser 2 ou 4 metros Sobrou Deu tudo Para Para o lado Fora de casa E sobrou Então Então Aqui São José Como diz Tem na história Uma mensagem Que ele fazia Tudo aquilo Na mão dele Ele é Deus E ajudava São José São José Então cuidava Mais nada do mundo Só cuidava Só aquele serviço dele E cuidava Da Virgem Maria Agora É lindo ele dizer Que uma mulher Tão linda Minha irmã Do meu lado Ele não diz Que é mulher dele Mulher aqui Diz assim Para mim Que eu era E sou O homem Mais feliz Ter uma santa mulher Como irmã A gente diz A mulher Da gente E esposa Como irmã E hoje É minha santa mãe Aí você vê Como é que pode Foi esposa dele Ele considerava Os dois irmãos E depois Ela sendo Mãe dele Aí tem Os mistérios De Deus São lindos Então Santa Ana São Joaquim É que puseram A Virgem Maria No mundo E ela também Veio sem O pecado original E como é que Será que os dois Sabiam que Ela ia ser Mãe deles São os mistérios Muitos mistérios De Deus E no fim A própria filha Veio ser Mãe E é De toda geração Então Não é difícil Da gente Assim Poxa Mas Não dá para entender Dá sim Na troca Que dá Aí você sabe E eu Da Ladir Segundo filho Quem é que sabia Que nesse dia Eu estava Indo para São Paulo Para fazer Minha primeira gravação Em 1961 Hoje me lembro Do jeito Quando ele Deixou Lavadinho Limpinho Em cima da cama Ele brincando Com as mãozinhas Beijei O pai vai Mas volta Tá E quando eu voltei Já não estava mais Já tinha Partido E agora Veio lembrar Uma história Que nem me lembrava Para ver o valor Da mensagem A gente não sabe O que vai escrever Como é que ontem Eu ia saber Que hoje São José Ia falar Do nosso filho Então são essas coisas Que a vez A perca de fé É porque a pessoa A maioria Precisa ver Para crer E a maioria Se envolve Com tanta coisa Que se esquece De Deus Estava dando No jornal O Brasil O mundo inteiro Se envolvendo Com a internet Tudo tem que acontecer Uma coisa Para tirar Deus da presença Se envolve Com tudo 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 que pode E cada vez Aumentando coisas Diferentes Para esquecer De Deus São essas coisas E São José Só se preocupou Com a corpitaria Que era o ganha-pão Dele E onde é que está A verdadeira fé Da pessoa Que quer se envolver Com tudo Onde está É isso que ele diz Aqui Eu com a minha família Que diz ele aqui Que nós Se preocupamos Desde o momento Que eu fui chamado Eu nunca esqueço Que quando eu fui chamado Eu fui dia 10 de junho E tão logo Não sei se foi julho Ou agosto Mais ou menos Já foram me convidar Para fazer o cursílio Eu disse Não Da igreja católica Ninguém me tira Não Nem adianta Não mas é da católica Não senhor Eu estou inventando Tanto Coisa aí Que quer Eu da igreja católica Não me saia Não adianta Eu digo Vocês Pode Não mas já está Você também está na lista Eu digo Não vou Não adianta Aí eu Se dizer que eu Fugi lá para o Itaú E eles estão lá Não dizem nada Para onde é que eu vou Fui lá Arrumpar o meu carro Ela disse Eles imploraram Pediram e pediram Ah não Ele acha que foi lá para o Itaú E foram indo Foram indo Me acharam Me levaram Não tinha dinheiro O carro estava Atragado Os quatro doentes Era o Alex A Silvana A Ana Maria E o José Os quatro doentes Eu digo Não posso Os filhos estão doentes Eu não tenho dinheiro O dinheiro está aqui Deram o dinheiro Sem Sei lá Sem cruzeiros Se tu puder pagar um dia Se não puder Já está pago E lá me levaram E foi onde eu aprendi Coisas melhor Para estar dentro Da igreja primitiva Não esta de hoje E ali Em três dias Eu aprendi Coisas que nunca Tinha visto Aprendi O que é Ser fiel a Deus Até no nosso grupo Era de São Paulo Parece Cada um tinha um grupo Muro das Pedras Aqui em Florianópolis E aí Depois de toda Aquela reunião Ali dentro Com os bispos Tudo Aí quando chegou Na hora Depois do descanso Do café Aí O que é que você achou O que é que você viu O que é que você fez aquilo Quando chegou a minha vez Aí eu chorei Eu disse Na presença do Santíssimo Sacramento Contar a história De um homem que casou E casou com a mulher E não sabia o que fazia E contou Eu disse Meu Deus Isso aí não se conta Na frente do Santíssimo Sacramento Mas aí o bispo Não, mas Não, não senhor não Na frente do Santíssimo Tem que ter respeito Então São as coisas Que dali comecei a me envolver Só com as coisas de Deus Quando cheguei em casa Eu disse para a mulher e os filhos Daqui em diante Nunca mais Nunca mais O terço Vai ser deixado de rezar Nunca mais E até hoje Criei todos os filhos Com o terço na mão Ou o Rosário Né Então são essas coisas Que o mundo Vem se esquecendo De Deus E agora provado Que Milhões e milhões Estão com o telefone Na mão Só pela internet Não quero mais nem saber No Facebook lá Só internet Só internet Como é que uma pessoa Dessa está esperando Por Deus Como está esperando Só se envolve Com a coisa da terra Meu Deus Será que não tem Outro assunto Não mas é obrigado Como é que antes Não era obrigado E ali se ensina A coisa boba Se ensina a coisa ruim Então é por isso Que Deus está vendo São minorias Que está se preparando É campanha 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 Só Está aqui dizendo Só se preocupa É com o dinheiro E isso é que afasta A humanidade Da presença de Deus Em nome da santíssima Em nome da santíssima Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Tchau 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 Tchau